É isso aí pessoal, e pra finalizar o domingão, vim trazer pra vocês aí a outra semifinal do Campeonato Paulistrim entre Água Santa e Bragantino. O Água Santa fez a melhor campanha que o Bragantino, porém irá jogar no campo do Santos lá na Vila Belmiro. Então por isso que esse jogo não tem favorito, apesar que o Água Santa na fase normal ganhou do Bragantino de 1x0. Mas como é campo neutro, então na minha opinião não tem favorito, eu vou montar um time pensando mais em alguns jogadores que a gente conhece e também mais pela média dos jogadores. Quem ganhar vai enfrentar o Palmeiras, que deu hoje de 1x0, a gente até acertou aí o saldo de gols do Palmeiras nos estaduais. Aí em breve eu coloco lá no Instagram direitinho a pontuação final dos estaduais, beleza? Vou esperar o jogo que tem jogo do Vasco e do Flamengo, aí eu posso daqui a pouco. Então o foco agora é Campeonato Paulista, o mercado fecha amanhã, o jogo se não me engano é 9 horas da noite, dá tempo de vocês assistirem o vídeo e analisar. Vamos ver quem vai jogar, tem muitos jogadores que estão nulos, mas provavelmente são esses que tem. O Bragantino tem bastante desfalques, jogadores como o Léo Ortiz está machucado, então por isso o Bragantino vai jogar com uma zaga meio reserva. O único titular era o Natan, é isso o Flamengo. Mas vocês vão ver daqui a pouco aqui no vídeo, espero que vocês gostem e deixem nos comentários se o time ficou bom, beleza? Então vamos lá montar nosso time do Paulistão. Vamos lá pessoal, agora o jogo entre o Água Santa e o Bragantino. Apesar que o Água Santa fez a maior campanha, vai jogar na Vila Belmiro. É isso, por isso que não tem favorito nessa rodada. Se fosse na Indiadema, o Água Santa seria o favorito, porque ganhou de 1x0 do próprio Bragantino na fase normal do Campeonato Paulista. Então o jogo meio aberto, o Bragantino é um bom time, todos sabemos disso, mas quando pega um time assim que não tem muita expressão, parece que nos seus jogadores faz meio o corpo. Quando pega Palmeiras, Corinthians e São Paulo, você tem que ver, os caras correm, é um bom jogo. Bora contra o Bragantino, contra o Água Santa, para mim é um jogo praticamente igual. Então a gente vai escolher a tática 4-3-3, não vou pensar em só um de gols, vou fazer a mesclinha, né? Claro que sempre ele, Juninho, Capixaba, não tem como deixar de fora nessa rodada. E por enquanto, do Água Santa, nós temos apenas o Reginaldo. Eu vou escalar mais pela média, vou colocar o Hortado, o lateral direito que apoia bastante. Então por isso vai ser a minha opção. Agora a zaga, nós temos o Bragantino, que tem bastante desfoque, né? Muitos jogadores machucados, não está nem o Léo Ortiz, por enquanto é o Lucas Cunha e o Natan, ex-Flamengo. Olha o Léo Ortiz, até nulo aqui. E do Água Santa, nós temos o Rodrigo San e o Didi. O Rodrigo San bate pra caramba, mas a verdadeira ele está boa aqui. Então a gente vai colocar o Didi e vamos de Rodrigo San. Fez a mescla. O meu goleiro, vou colocar o Igor Vinhas, porque o time do Bragantino, ele tem o Arthur, né? Que finaliza bastante, tem o Sorriso no ataque, o Popó, do meio pra frente. O Bragantino é bem melhor. A gente vai contar com algumas defesas aí do goleiro do Água Santa. Bom, vamos lá. Meio campo. Temos o Matheus Fernandes, o Bruninho. Uma vez eu comentei dele, ele fez gol. Então a gente vai colocar o Bruninho. Vou colocar o Matheus Fernandes também, um jogador volante. O Bragantino compra ali do Palmeiras. Jogador que chega no ataque. E vou colocar apenas um do Água Santa aqui, ó. Tem o Luan Dias, o Bruno Xavier, o Igor Henrique e o Tiaguinho. A gente vai colocar, por enquanto, o Luan Dias. Que amanhã a gente vê direito a escalação, pra ver se serão esses que irão jogar. Porque quando é jogo único, não tem banco de reserva. O ataque, vou dobrar o Bragantino, o Sorriso. E o Arthur. O Popó é o jogador mais de área, que depende do gol pra pontuar. E o Sorriso e o Arthur são um jogar pela esquerda ou jogar pela direita. O Sorriso também entra bem na área. Ele costuma fazer alguns gols. E do Água Santa, temos o Bruno Mezenga e o Lucas Tocantins. Eu vou colocar o Bruno Mezenga, o jogador que joga mais bem na área do que o Lucas Tocantins. O treinador, vou colocar o do Bragantino. O Pedro Caixinho, português. Vamos lá. Capitão e vice. Complicado, hein? Gosto muito. Eu vou colocar o Arthur de Capitão. Arthur de Capitão. E vou colocar o Bruninho como vice-capitão, por estar jogando muita bola. Olho nesse cara. Moleque. Cara, né? O moleque ainda, novinho. Joga muita bola. Então, esse ficou o nosso time. Vamos ver, esperar amanhã o mercado fechar. Qualquer novidade, eu posto amanhã lá no Instagram. O jogo é só 9 horas da noite. Dá tempo de vir direitinho quem irá jogar. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E, em breve, eu coloco lá nos stories do estadual que a gente fez. Acertamos a zaga do Palmeiras. Valeu.